E daqui da minha janela, onde eu tô sentado, eu posso ver a montanha. E isso me acalma. Eu tô chegando na época do meu aniversário, né? Na semana inferno astral, que eles chamam, que é a semana do seu aniversário. E sempre paro pra fazer uma reflexão sobre a minha vida, meus planos, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais reflexivo a gente fica. E mais ensinamentos a gente aprende, mais coisas a gente desaprende. Enfim, é uma zona total. Dia 16 de dezembro é meu aniversário. E eu resolvi fazer esse vídeo, principalmente agora, nessa comoção nacional que tá aí, né? Sobre o Chapecoense, né? Acho que o Chapecoense, galera que morreu aí, mais de 70 pessoas. E acho que seis ficaram, sobreviveram, né? E mais até do que falar das que morreram, é falar das... o que me chamou mais atenção. Porque desgraça é sempre desgraça e sempre será. Infelizmente, pessoas sempre vão estar morrendo numa situação dessa, né? Muita gente. Mas o que me chamou atenção foi desses 70, 70 e poucos, seis sobreviverem. Esses seis me chamaram atenção. Quem são essas pessoas? Eu fiquei pensando. O que as torna merecedoras da vida e as outras não? É uma coisa, assim, que eu não consigo entender. Tanta gente boa, né? Que foi, por que foi? E aí os espíritos, os espíritas acham que pessoas boas já... Pessoas boas já cumpriram seu papel aqui na Terra e por conta disso elas partem para um lugar melhor. Ou porque de tempos em tempos, se você for reparar, todo ano morre muita gente, assim, de uma vez só, né? Teve aquela... acho que foi até em Santa Catarina mesmo, aquela questão da boate. E agora de novo, às vezes existe alguma carga em cima do Estado, em cima do lugar, daquele povo, quais são as características daquele povo que faz sempre as coisas estarem acontecendo com eles e eles terem esse poder de estar sempre se renovando e superando os problemas por mais adversos que eles pareçam. E aí isso me traz a... me volta à reflexão da minha vida, né? porque ficar mais velho, cara, é só um detalhe. Mas a importância do ser humano, a importância que a gente está perdendo do olho no olho, dos momentos que a gente passa com as pessoas, que a gente gosta. É, eu... Às vezes a gente não tem esse tempo de parar para pensar isso. se um segundo ele é tão... precioso e a gente perde tantos segundos, tantos minutos fazendo coisas que a gente não gosta para agradar outras pessoas. E a gente vive num sistema que leva você a ser dessa forma. Eu sei que é muito difícil você falar isso porque a questão dos bens materiais, a questão do sucesso que está atrelado ao dinheiro é uma coisa muito forte. E sem isso a gente não sobrevive. Mas, por outro lado, será que a gente não sobrevive sem isso? Até que ponto o dinheiro vem na frente? Ó, vem na frente de... na hora de tomar um café. Não adianta você ser um cara espiritualizado se você não tiver dinheiro para comprar um pão, entendeu? Então, é muito complicado. Mas o que eu quero dizer é que a gente valoriza muito as pessoas por terem ou não terem dinheiro. A gente julga muito as pessoas por terem ou não terem sucesso. E quando você é um artista ou quando você se torna um artista, isso toma um peso muito maior porque as pessoas te cobram, não valorizam o seu trabalho. E... E eu penso assim, cara, se eu morresse amanhã, atravessasse uma rua, um carro me pegasse, eu gostaria de morrer, estar morto ou ter morrido fazendo algo que me desse prazer. E toda vez que eu me aproximo do teatro eu começo a voltar a fazer, que eu começo a estar no palco, que eu começo a me ver sentindo as coisas e... e fazendo o que eu gosto de fazer. Gente, é um prazer. É uma coisa assim, inexplicável. É uma coisa que faz muito bem pro meu coração, pra minha alma. Eu me sinto vivo, eu me sinto um ser humano. Diferente se eu estivesse atrás de um banco ou fazendo qualquer outra coisa. E eu ainda acredito que eu posso ganhar dinheiro com isso, que eu posso ser um grande ator, que alguém um dia vai chegar e vai dizer, pô, Murilo, vem fazer isso aqui, tomar essa grana ilegal pra você poder... Sabe, eu ainda tenho esse sonho de poder sustentar minha família dignamente com o meu trabalho e dizer, mulher, vamos sair pra jantar que eu pago com o meu trabalho. Verem, ver pessoas me assistindo, me aplaudindo, casa cheia, sabe, público adorando, me ver, sentir prazer em pagar pra me assistir. Mas, eu ainda não tô feliz, eu ainda tô muito infeliz com a minha vida, mas aí quando eu vejo uma situação dessa, essas pessoas que morreram ficam, ei, acorda, cara, você podia estar naquele avião, um parente teu podia estar lá, vocês estão vivos. Enquanto você tem vida, você tem esperança. Mesmo que seja difícil, eu não tenho esse direito de me achar tão sofredor mais do que o sofrimento daquele pai ou daquela mãe que perdeu seu filho, daquele jovem que não vai mais poder jogar ou daquele outro que sobreviveu mas perdeu a perna, o goleiro, como é que o cara vai ser um atleta sem a perna? Então, quer dizer, são dores muito profundas, cara, que eu na minha insignificância e na minha insignificante vida eu não tenho esse direito de ficar infeliz porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, mas eu estou aqui, cara, eu estou inteiro, mais velho, eu estou mais sábio, espero, mas eu estou vivo, aos trancos em barrancos, pressão alta, isso, aquilo, donas costas, mas eu estou vivo, estou com o carro rateando, mas está andando, está com problema na máquina, mas está andando, bota a gasolina, ele anda, bota na ladeira, ele desce, bota na banguela, ele desce, o mais importante é que eu estou vivo e que eu não estou sentindo essa dor imensa da perda de um filho, de um parente, de um irmão, um ser humano, e eu não sei, Deus, eu sei, o que o Senhor quer de mim, sabe, com a minha função aqui na terra, aqui na, nesse mundo, eu não sei, se eu trocaria, eu trocaria, se eu pudesse fazer assim, alguém da terra, setenta pessoas vão morrer, alguém quer trocar, poderia ter isso, aceito troca, uma vida pela outra, acho que eu trocaria, cara, ou pessoas trocariam, porque às vezes sua vida fica tão vazia, tão insignificante, quando você não consegue realizar, nem chegar perto do que você almeja, do teu sonho grandioso, que é grandioso para você, para outras pessoas, talvez não sejam, e aquela pessoa que morreu, já está, sabe, já está com a vida encaminhada, já está engrenada naquilo, e eu penso, pô, mas se eu, se eu desaparecesse, um de um minuto para o outro, minha família não ia ficar desamparada, minha família não ia sofrer muito, eu sei, às vezes, minha mulher fala, mas você é covardia, você é um covarde, me deixando, cara, mas todo mundo é substituível, nem o Chico Anísio, cara, o fodão aí, pá, quando saiu da TV, ninguém foi fazer manifestação na rua, volta Chico, volta Chico, nada, o cara ficou na geladeira, lá guardado, lá, pai, então, as coisas são assim, cara, e daqui a pouco é o joio, daqui a pouco é o outro, sempre tem alguém que substitui, porque nós somos assim, nós somos substituíveis, e mesmo que não seja, chega uma hora que a pessoa esquece, ela substitui, se eu não posso ser mais pai, alguém será por mim, que não seja o pai mesmo, o biológico, mas talvez um pai que dê até mais do que meu filho merece que eu pudesse dar, então, ele também supre essa função de pai, supre de marido, marido mais gentil, mais legal, marido mais mão aberta, eu não sei, eu não sei, Deus deve saber, olhando para o alto, para o céu, infinito, cara, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter alguém do outro lado que possa ouvir o que a gente fala, dizer, pô, esse babaca está certo o que ele está falando, ele está falando, ele está certo, ele está próximo do que, do que eu penso, do que eu quero, estou olhando ali, para Jesus, ali, o quadro, dele, não é Jesus? é uma sabedoria que está muito além da minha compreensão, eu não, eu estou buscando isso, mas eu não sei se, se eu vou conseguir antes de morrer, e o que me deixa mais assim é você morrer sem você não fazer aquilo que você quer, por isso, gente, é que, não daqui para frente, porque eu já venho fazendo, mas toda vez que você me vê, me assistir no palco e ver algum trabalho meu, eu estou sendo 100% sincero, eu estou sendo 100% meu, eu estou sendo 100% verdadeiro, porque eu não tenho mais esse direito de me achar um perdedor, eu sempre digo, semana que vem eu vou na Globo, semana que vem eu vou na Record, semana que vem eu vou no Seahonde, nunca vou, nunca vou, não, eu preciso ir, depois que o Domingos morreu, o Domingos Cantahedi morreu, eu disse, cara, vá, vá em busca do que é seu, morra fazendo, porque agora o cara morreu, o cara se torna um, eu acho que eu gostar, cara, se eu tivesse uma coisa, uma sessão rápida, mas que eu ficasse lembrado para a vida inteira, ou durante muito tempo, eu ia gostar, então esse vídeo é uma reflexão, e essa coisa também de dizer que o ator, ele precisa ser destrutivo para ser artista, não, nada disso, o artista é um artista, independente dele ser destrutivo ou não, ele vai ser sempre o artista, eu não sou obrigado a fumar maconha, a me drogar, a ser gay, a ser isso, a ser aquilo, para me tornar um artista, eu sou um artista, independente de qualquer outra coisa, assim como eu posso ser um gay, assim como eu posso fumar maconha, assim como eu posso, sabe, fazer qualquer coisa, e também fazer teatro, uma coisa não justifica a outra, e não está atrelada a outra, embora às vezes esteja, acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, estar com quem a gente ama, valorizar os poucos momentos de parceria, seja ela qual for, e celebrar a vida, eu espero que no próximo ano, se eu tiver a benção de estar vivo, que eu possa trazer uma mensagem melhor, e dar a volta por cima, e dizer, esse foi um ano legal, esse foi o ano decisivo da minha vida, espero que isso aconteça, se isso não acontecer, se eu não estiver mais aqui, que fique como uma reflexão, que fique como uma reflexão, para que a gente possa valorizar, para que a gente possa valorizar mais, a nossa existência, e as pessoas que, convivem com a gente, nessa existência, seja ela quais forem, até as do, no Facebook, no WhatsApp, interneticas, pessoas da internet, que você não vê, você talvez nunca vá ver, nunca seja amigo, vamos tentar se conhecer, vamos tentar se aproximar, vamos tentar retomar o olho no olho, os abraços, porque nessas manifestações que tivemos aí, com essa galera que morreu, a gente nunca ia imaginar, que você iria para um, para um estádio de futebol, e não ver um jogo, que você veria pessoas, se abraçando, valorizando a vida, de cada um que estava ali, e das pessoas que não estavam, então, se o ser humano ainda é capaz, de fazer isso, acho que ainda tem um jeito, acho que o ser humano ainda pode ser, voltar a ser uma pessoa legal, se tornar uma pessoa, melhor, sem brigas, sem essas importâncias todas que se dá, a questões financeiras, questões políticas, acabar com as guerras, vamos sentar, fazer um churrasco, galera, vamos, palestinos, chega aí, os judeus, chega aí, vamos bater um papo, vamos parar com isso, porque em guerra, em desastres, em catástrofes, qualquer um morre, e todos eles têm família, até as pessoas, mais ruins, ou supostamente ruins, ou supostamente inimigos, também tem família, pai e mãe, e todos eles sofrem, do mesmo jeito, feliz natal, feliz ano novo para todos vocês, e eu me despeço aqui, com um vídeo intimista, acho que ficou minha marca, fazer um vídeo só assim, e, se inscreva no meu canal, me dê esse feedback aí, comentem, o que vocês estão achando, e pense, que o hoje, poderá não se repetir, e não vai se repetir, e o amanhã pode não chegar mais, fiquem na paz, namastê. Ah!